Que onda do caralho Ipicep, a tu mandando jet ski É Ipicep, a minha da Recife Que zona do caralho O transporte agora no Ipicep tem que ser jet ski Tá boa É pra se foder Olha aí o transporte agora, seu prefeito Tem que ser jet ski né Jet ski na Vida Recife Jet ski Jet ski na Avenida Recife Olha, olha seu prefeito Avenida Recife Jet ski Olha aí Olha aí, seu prefeito De Recife Na Avenida Recife Agora tem que estar jet ski Vou acelerar aqui e derrubar o portão Vou acelerar aqui e derrubar o portão